Música 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 Será que o nosso amor, morena, é que vai se acabar? Você nem sabe que a Eva quando canta vem na vida Eu não canto num bocado e abraço Eu tenho medo de rodar Eu tenho medo de ter que beber, ter que beber, ter que acabar Vem, morena, vem me beijar Me beijar Talvez não tenha esse medo de acabar Vem, morena, vem me beijar Talvez não tenha esse medo de acabar Quando eu vou encerrar minha apresentação Para chamar a vida da paz, desse amigo nosso Salve-se, esse homem, despeda-nos a morte Quero que me torne a vida